Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, nós vimos aí no último vídeo que o buraco negro supermassivo da Via Láctea está engolindo um objeto, certo? E no vídeo de hoje nós vamos ver o seguinte que ali, bem pertinho do buraco negro, os sagitários à estrela os astrônomos descobriram uma estrela bebê gigante se formando, nascendo perto do buraco negro supermassivo. Mas por que isso é surpreendente? Porque jamais conseguimos detectar isso. Aliás, até teoricamente era dito que nenhuma estrela poderia nascer perto de um buraco negro supermassivo. Mas agora, os astrônomos não só detectaram uma, mas também era uma estrela bebê gigante. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Antes de começar o vídeo de hoje, se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, assista. Porque no vídeo de ontem eu falei sobre essa região aí da nossa galáxia, que é o centro da nossa galáxia. O centro da nossa galáxia que é dominado pelo buraco negro, os sagitários, a estrela, e tem toda uma complexidade ali no centro da galáxia. No vídeo de ontem, eu mostrei para vocês que os astrônomos detectaram uma nuvem que muito provavelmente é o resultado da fusão, da colisão de duas estrelas, uma nuvem chamada X7, que está sendo engolida pelo buraco negro supermassivo da Via Láctea, os sagitários, a estrela. Muito bem, no vídeo de hoje, eu vou falar de novo dessa região. Por quê? Porque os astrônomos detectaram algo surpreendente, novamente, detectaram uma estrela nascendo. Mas não é qualquer estrela, não. É uma estrela gigantesca que está nascendo ali perto do buraco negro. E por que que isso é, vamos dizer assim, surpreendente? Muito bem, a vizinhança ali do buraco negro supermassivo da Via Láctea, ou de qualquer buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia, ela é caracterizada ali por processos altamente dinâmicos, por uma região cheia de objetos que emitem muita energia. Você tem muita supernova, você tem grandes nuvens de poeira e gás, você tem bolhas, você tem toda ali a radiação emitida pelo entorno do buraco negro. É uma região muito complicada. Não é uma região fácil assim. E, se você pegar tudo isso que eu falei, todas essas características do centro de uma galáxia, todas elas vão contra o que a gente entende como sendo o processo de formação de estrelas. Para você ter formação de estrelas, você não pode ter tudo essa, muita radiação em raio-x, muita radiação ultravioleta para cá, dos objetos que tem ali naquela região. Então, por conta disso, é que no centro da galáxia, ou nas redondezas, nas vizinhanças do buraco negro, sagitários, a estrela, até então, a gente só pensava que poderiam existir ali estrelas velhas, estrelas antigas, estrelas já maduras. Mas, olha só, né? Os astrônomos, de forma surpreendente, não é de agora, já faz tempo, começaram a detectar ali estrelas que são jovens. E aí, eles pensaram o seguinte, como que eu tenho uma estrela jovem naquela região, se, para ter uma estrela jovem, ela tem que ter nascido ali? Mas, para nascer ali é muito complicado, porque todas as características daquela região, toda a grande quantidade de radiação, toda a grande quantidade de objeto, tudo isso vai contra o nascimento de novas estrelas. Como que eu posso ter uma estrela jovem naquela região? Muito bem, a única maneira é que você tivesse uma estrela que nasceu ali. Os astrônomos, então, começaram a procurar onde que estava essa estrela. Aliás, tudo isso que eu falei para vocês, era até um paradoxo, tá? Era o paradoxo da juventude estelar. Eles começaram a procurar, procurar ali naquela região, a tecnologia começou a evoluir e tudo mais, e, adivinha só, não é que eles encontraram? Isso mesmo. Os astrônomos detectaram ali na região central da Via Láctea, pertinho do buraco negro supermassivo Sagittarius A Estrela, uma estrela BB, conhecida como X3A. Ah, essa estrela é 10 vezes maior e 15 vezes mais massiva que o nosso Sol. Por isso que a gente chama de uma estrela BB gigante. Ela está fechando a lacuna entre a formação de estrelas e as estrelas jovens detectadas ali naquela região. Aliás, olha que coisa interessante, né? Ela tem 15 vezes mais a massa do Sol. Muito provavelmente o fim da vida dela vai ser como uma supernova, e se sobrar um restinho dela pode ser um buraco negro. Ou seja, perto do buraco negro supermassivo da Via Láctea eu posso ter um outro buraco negro daqui a um tempo. Olha que coisa mais interessante, né? Os pesquisadores disseram o seguinte, o que acontece ali é que existe uma região a uma distância de alguns anos-luz do buraco negro que preenche as condições de formação de estrelas. Essa região, que é um anel de gás e poeira, é suficientemente fria e protegida contra a radiação destrutiva. Baixas temperaturas e altas densidades criam um ambiente no qual nuvens de centenas de vezes a massa do Sol podem se formar. Essas nuvens podem, em princípio, mover-se muito rapidamente na direção do buraco negro devido a colisões entre nuvens e se dispersarem, removendo ali o momento angular. Além disso, aglomerados muito quentes se formaram nas proximidades da estrela BB, da X3Azinho, tá? Esses aglomerados também podem contribuir para que a estrela atinja uma massa tão alta. Ou seja, você tem várias estrelas ali, acabou engolindo tudo aquilo, né? No entanto, esses aglomerados são apenas uma parte da história da formação da X3. Ainda não explicam o seu nascimento. Por que nasceu uma estrela ali? Isso aí é muito complicado. Os cientistas assumem o seguinte cenário. Protegido da influência gravitacional, dos sagitários à estrela e da intensa radiação, uma nuvem suficientemente densa poderia ter se formado no anel externo de gás e poeira ao redor do centro da nossa galáxia. Essa nuvem tinha uma massa de cerca de 100 vezes a massa do Sol e desabou sobre sua própria gravidade em uma ou mais protoestrelas. Esse tempo de queda corresponde aproximadamente à idade da estrela X3A. As observações mostraram que existem muitas dessas nuvens que podem interagir umas com as outras. Portanto, é provável que uma nuvem caia em direção ao buraco negro de tempos em tempos. Esse cenário também se encaixaria na fase de desenvolvimento estelar da X3A. Atualmente, essa estrela está evoluindo para uma estrela madura. Portanto, é bastante plausível que o anel de gás e poeira atue como o local de nascimento das estrelas jovens no centro da nossa galáxia. Com a sua grande massa cerca de 10 a 15 vezes a massa solar a X3A é um gigante entre as estrelas e esses gigantes evoluem muito rapidamente em direção à sua maturidade. Os astrônomos disseram que tiveram sorte de localizar a estrela massiva no meio do envelope circunestelar em forma de cometa. Ele é todo alongado assim. Posteriormente, os astrônomos identificaram as principais características associadas a uma idade jovem, como um envelope circunestelar compacto girando em torno dele. Uma vez que anéis semelhantes de poeira e gás podem ser encontrados em outras galáxias, o mecanismo descrito também pode ser aplicado lá. Muitas galáxias podem, portanto, hospedar estrelas muito jovens em seus centros. Olha só que interessante. Os astrônomos completaram o pré-release dizendo que eles pretendem agora usar o telescópio espacial James Webb para fazer novas observações dessa região para observar essas estrelas melhores, para poder testar os seus modelos de formação estelar, para caracterizar o que está faltando dessa estrela, porque realmente é algo surpreendente. Toda aquela região não tem as características para formar estrela. É muito quente, é muita radiação, mas ali, em um determinado ponto, é como se tivesse criado um bolsão e esse bolsão, aonde é mais frio, aonde tem as características, está formando uma estrela e não é qualquer estrela, é uma estrela gigante, uma estrela com 15 vezes a massa do Sol, repetindo, uma estrela que muito provavelmente vai acabar a sua vida como uma supernova e pode também se transformar num buraco negro. E olha só que legal, por isso que isso aí tudo pode explicar o fato da gente encontrar buracos negros de massa estelar perto do centro da galáxia. Será que não nasceram muitas estrelas assim com uma grande massa que acabaram explodindo ou se transformando em buraco negro? Pode ser essa a explicação também. Então está aí, ó, dois vídeos em sequência para vocês sobre o centro da Via Láctea. O centro da Via Láctea é um dos locais mais intrigantes, mais interessantes de ser estudado. É um local ali muito tumultuado, mas um local que nos guarda muitas e muitas surpresas. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau! 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 Tchau!